O Foz Cataratas Futsal fez uma visita ao Colégio de Educação Dinâmica na manhã desta sexta-feira. Os alunos, muito animados, tiveram a chance de jogar com os profissionais. O time dos alunos mostrou sua força e conseguiu um empate com os jogadores que tanto admiram. Você gostou de jogar com o Foz? Claro, é uma experiência bem legal jogar com o pessoal desse nível e ainda com o time da nossa cidade. Eu que sou um grande admirador deles, eu vou quase em todos os jogos que eu posso. É muito legal poder presenciar esse momento aqui com todo mundo. Os jogadores do Foz apreciaram a oportunidade de conhecer seus pequenos torcedores. Sempre um carinho muito bom receber, um carinho de criança que a gente sabe que é de verdade, que é de coração. A gente que passa tanta situação difícil no ginásio, com pressão de torcida adversária e tudo mais, receber esse carinho da criança é o que faz valer a pena todo o nosso esforço. Os alunos tiveram uma manhã cheia de emoção e incentivo ao esporte e à vida saudável. Hoje foi um dia muito bom, de muita celebração aqui no Dinâmica. Escolha é vida e nada melhor do que o esporte para celebrar a vida. E hoje nós fomos presenteados com a presença do time da cidade de futsal, Foz Cataratas, que veio trazer toda a energia do time aqui para a gente. Eles falaram um pouquinho sobre saúde, a importância de dormir bem. Isso é tão importante para o atleta quanto para o atleta dos estudos, que é o estudante, que é o nosso aluno. Falaram também sobre alimentação e depois interagiram. Mas foi um dia de celebração, comemorando o dia das crianças e, é claro, também demos os parabéns para os nossos professores, que dia 15 é o dia do professor. Então, eu quero agradecer a Deus hoje por esse presente. Obrigado.